O que é que você está garelando? Respire! Quem morreu? Toda equipe! Os 76 vigias! Algum intruso os matou! Matou todos eles! Matei 66, é? Certeza, cara? Você falou com o chefe? Tá! Ele quer que todos fiquem onde estão! Cuide do portão! Certo! Você ouviu! Vasculhe a área! Não deixe ninguém passar! Beleza! Vasculhe a área! Obrigado a todo mundo que está acompanhando a série, deixando comentários, valeu mesmo pelo apoio Quem marcou como gostei, está ajudando na divulgação, valeu mesmo! E bora lá! Opa! Já tem um ali! Já temos um aqui... Eu vou tentar pegar por aqui... E aí, cara! Beleza? Ok! Vamos contar, hein! Um! Um... Um... Só um... Por enquanto, só um! Opa! Opa! Tem um lá em cima! Onde que é a escada? Opa! 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 Tranquilo! Tranquilo! Então, vamos lá! Sniper, é? Deixa eu pegar o seu lugar aqui Rapidão Temos um ali Um ali Cadê o outro? Outro ali Será que é o caso? Eu vi um bem lá longe E aí, cara Cadê? Cadê? Olha isso Ok Ah, o cara está chegando aqui Deixa ele chegar aqui A gente pula e mata Podemos fazer o seguinte Tem mais um lá embaixo Eu escutei ele e fala Vem, velho Lá embaixo Ou está aqui em cima? Cadê ele? Poxa, cadê ele? Está aí? Ali Agora ferrou Não vai ele Não vai ele Nossa, são muitos hein? Ah, droga! Ah, droga! Ah, porra! Ah, porra! Você tá morto, imbecil! Nã-ã, vocês que estão mortos. Vocês que estão mortos, imbecil! É, não sei! Por aqui, mano! Eu vou ser morto ou eu morto, né cara? Então, vai ser você morto. O outro tá ali, cara! Procura aí, procura aí! Eita! Nada, nada! Onde você tá, desgraçado? Eu vou matar ele logo, cara! Solta a arma! Solta a porcaria da arma! Vem, vem! Vem, cara! Continua! Explode logo! Vai explodir já já esse cara! Ué! Você tá de brincadeira? Tá vendo algo? Nada! Vamos continuar! Vou olhar essa área! Procure lá embaixo! Cadê minha bomba? Não! 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 Tá vendo alguma coisa aí? Ei! Você tá bem? Ai, que merda! Esses são os dois! Você vai! Aí está você! Continua assim, Allen. Cadê ele? Estou escutando, mas não consegui localizar Ah, localizei. 2 Cadê o último? Cadê o cara? Cadê o cara? Tem mais um, cara. Cadê ele? Achei Morra, desgraçado Tá, pode descer Como eu fui? Que tal algo mais... Do seu tamanho? É só pra emergência, hein? Tá bem Agora ela tá travada. Você... sabe de travar? Sei Bom, você... tem que respeitá-la. Isso não é... Joel, vou tomar cuidado Ok Ó, tem peças pra caramba pra arrumar as nossas armas, hein? Não Faz sua parte ali Tô fazendo A corrente tá presa Espera Espera O que eu faço? Pronto Boa ideia Me ajuda a abrir isso Isso Consegui Pronto Pronto, garotinho Pegar alguma coisa por ali Pegando o lixão Os texudos adoram lixões, cara Tá bom Tá, vamos otimizar o que? Pode parar alguma... Segunda pistola Frequência de tiro Frequência de tiro Capacidade do carregador Alcance Alcance Veracidade de saque A gente precisa de um pouco mais de alcance, né? É, agora sim Nossa Vem... Vem! Dois Vem! 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos fazer o que? Vamos embora. Essa foi, Popo. Be with! Cuidado! Vou procurar aqui. Você. Procure por ali. Digo se eu não cair nas armadilhas deles. Tô aqui. Já tô, tô aqui, cara. Aumentou mesmo o alcance, né, cara? Vamos embora. Vamos lá. Um aqui. Cadê o outro? Filha da puta! Vem aqui! Vamo embora, que eles não vão enxergar mais a gente. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Aff, velho! Vamo embora, vamo embora. 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 Nossa senhora O que mais? Só esse cara ali, né? Nossa cara, Joel, você me viu? Cadê você? Essa foi por pouco Como é que é? Estava de Starlight Essa história em quadrinho que eu tava lendo É o que diz o herói depois de uma grande batalha Resistir e sobreviver Ok Vamos ver o que que tá rolando aqui Será que a gente consegue mais um remédio aqui? Não, não Não, né? Muito bem Tô com um monte de facas aqui Galera, fica por aqui Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei Adicionar nos favoritos Deixar um comentário A gente se vê na próxima Valeu, falou Abraço do Sam Sam, I am Tchau 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 Tchau